Então pessoal, nós somos hoje o Grupo Azulejista que compõe o canal, a fanpage, os dois grupos, nosso Instagram. O Grupo Azulejista hoje é a maior comunidade de profissionais do Brasil. O Grupo Azulejista é a maior comunidade de profissionais do Brasil. Nós temos o nosso canal, que nós passamos os nossos vídeos, nossas dicas. Nós temos os dois grupos aqui no Facebook, o Azulejista do Brasil e o Pedros do Brasil. Nós temos Instagram, nós temos muita coisa. Então pessoal, por que eu estou aqui hoje fazendo uma live num domingo de manhã para vocês? Beleza galera? Seguinte, pessoal, esses dois grupos de profissionais que nós temos no Facebook, o Azulejista do Brasil e o Pedros do Brasil, muitos de vocês fazem parte. Eles só crescem da forma que crescem, porque nós administradores, eu e minha esposa, a Érica Rezende, né? Vocês mandam sempre mensagem, ó Érica, estou com um probleminha aqui na página e tal. Nós dois cuidamos muito, muito mesmo, com muito carinho, pessoal, desses dois grupos. Nós excluímos as pessoas, os baderneiros que ficam fazendo a baderna, a gente exclui mesmo, tá? Porque a gente quer dois grupos sérios voltados para a nossa profissão. Para passar de, com orientação, para vocês trocarem informações entre si, para vocês poderem postar seus vídeos, suas fotos dos seus trabalhos. Muita gente, pessoal, dentro dos grupos, conseguiram bons trabalhos. Por quê? Porque, como o nosso grupo está no Facebook aberto, o que acontece? Não é só profissionais que entram nos grupos. Tem muitos clientes, muitas pessoas interessadas em contratar bons azulejistas, que entram no grupo, pedem para solicitar assinamento de amizade, entram no grupo e aí ficam monitorando vocês, ficam de olho. Apareceu um azulejista da cidade dela, ela pega e já começa a acompanhar o perfil dessa pessoa, ou ela vê as fotos, ela vê os vídeos. Depois ela entra em contato comigo. Franz, tem lá no seu grupo assim, 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 um profissional da cidade tal. Eu estou precisando contratar um azulejista aí dessa minha cidade, um pedreiro. Eu dei uma olhada nas fotos dele, é legal. Você conhece ele? Você pode me indicar? Pessoal, quando é do meu grupo que eu avalie, eu vejo, eu vou lá e indico. Pode contratar o cara do nosso grupo, pode contratar porque o cara é fera. Porque nesses dois grupos, pessoal, azulejistas do Brasil e pedreiros do Brasil, a gente não aceita patifaria. A gente cuida deles com muito carinho, a gente exclui os baderneiros, a gente só posta coisas sérias mesmo, a gente só posta conteúdo de vocês que são autorais. Nós já tivemos nos dois grupos, pessoal, pessoas que pegavam fotos de outra pessoa e postavam como sendo dela. Aí a pessoa que se sentiu lesada entrou em contato comigo. Franz, aquela foto é minha, cara. O cara postou a foto como sendo dele. Eu fui lá no perfil da pessoa, vi a foto dele, a data com a que ele tinha postado aquela foto e vi a data que o outro tinha postado. Falei, cara, desculpa, mas aqui a gente só aceita gente que posta os seus próprios sarabes. Você pegou a foto do amigo, cara, como é que você faz um troço desse? Desculpa, cara, mas você não pode fazer parte do nosso grupo, não. Peguei e exclui a pessoa. Então, nossos grupos crescem, pessoal, porque nós cuidamos de vocês. A gente posta os vídeos de vocês gratuitamente, as fotos. A gente orienta vocês a como postar para conseguir mais trabalhos. A gente atrai o consumidor para dentro dos grupos para vocês poderem ter chances de trabalho também. Então, se você é pedreiro, azulejista, já está no grupo, tem amigos fora que ainda não fazem parte, chama eles para dentro do grupo, solicita amizade, a gente adiciona. E lembre-se, fotos e vídeos autorais, poste as fotos e vídeos de vocês, autorais, para que vocês possam ter chance de ser conhecidos no mercado. Os nossos grupos, pessoal, é uma oportunidade de você expor o seu trabalho, para que os consumidores que estão dentro do grupo, são muitos, viu, pessoal, muita gente que está no grupo, não é profissional. É consumidor, é gente que está de olho para achar um azulejista da cidade dela. Então, sempre que você for postar vídeos, poste vídeos com o seu nome, o seu telefone de WhatsApp, a cidade que você atua. Então, a pessoa vai bater o olho, ela é da cidade de Curitiba. Estou procurando azulejista de Curitiba, ela vai começar a passar o feed do grupo, opa, tem um azulejista de Curitiba aqui, deixa eu ver o zap dele, já vai entrar em contato com você, entendeu? É assim, pessoal, para isso que eu criei esse grupo, eu criei esse grupo para unir todos nós, numa causa muito nobre que é... Desculpa aí, pessoal, cortou aqui. Então, eu criei esses grupos, pessoal, para unir a nossa classe de azulejistas e pedreiros, para a gente ter força no mercado, para a gente poder conseguir coisas grandes para a gente, coisas boas para a gente. Tchau. 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 Tchau.